E aí, neguinho Talvez a sua mãe aí que já vai comer Agora eu vou comer Vai comer? Esquece Ó, tem uma gelatinosa Um suco Toma Pô, e ontem que eu fui comer com a minha mãe Só tinha o caldo do miojo Só tinha o caldo do feijão Não tinha o feijão Não tinha o grão de feijão, só tinha o caldo do feijão Eu já ia chamar um Fala um iFood, mas o pessoal falou que não pode Sua mãe falou uma pá Falou que não pode Vamos ver abacate Abacate não, abobrinha Abobrinha e arroz com feijão Dá pra encher o buraco do dente Vamos ver o meu Caraca moleque Quase você deixou cair aqui Ó, segura aí, não deixa cair não Segura aí Segura o meu aí também Não faz merda Não deixa cair, hein Vamos ver o que que veio no meu aqui O meu A mesma coisa Só pra encher O buraco do dente mesmo Ó, come essa abobrinha aí Fechou, ó pessoal Nós ainda estamos no pronto socorro ainda Na real, a gente ainda não foi pro quarto, tá ligado? A gente tá no pronto socorro Esperando vagar o leito lá no quarto dele Aí a gente vai pra lá Fechou? Nós Nós E aí E aí E aí E aí E aí E aí